Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFBR Pessoal dando continuidade em nossas vídeo-aulas dicas tutoriais Algumas vídeo-aulas atrás eu apresentei para vocês um programa Bem interessante para você deixar o seu computador, seu disco rígido Seja um HD ou um SSD sempre limpo, tá bom? Para você não perder espaço no seu disco rígido com arquivos necessários, tá bom? O que eu quero ensinar para você é que a gente consegue fazer também tudo isso de uma forma bem tranquila Sem necessidade de utilizar nada, apenas utilizando as próprias funcionalidades do Windows 10, tá bom? Para a gente fazer isso é muito tranquilo, o que você vai fazer? Símbolo do Windows, cliquei com o direito, configurações A gente vai em sistema, certo? E em armazenamento, tá? Então se você vir em armazenamento, perceba que o Windows 10 Ele te dá Uma caracterização bem legal de assim, ó O que você tem de espaço O que você tem livre E o que você tem ocupado Do que você tem ocupado O que está ocupando esse espaço, ó Se você clica aqui em mostrar mais categorias Ele vai te falar, ó 20 GB são arquivos do sistema 4 GB são basicamente aplicativos 617 MB de arquivos temporários 119 outros 15 MB de documento Nada na área de trabalho Nenhuma imagem, música, vídeo Então assim Se você quiser fazer uma limpeza profissional O interessante é você fazer esse caminho, tá bom? Primeiro passo Cuidado com essa pasta Que você deixa ela intacta Aplicativos recursos Clica nela Vai abrir toda a lista de aplicativos No seu sistema profissional Tem uma coisa que não usa? Tranquilo, ó Clicou com o direito Desinstalar Cabou Aqui você já começa a fazer uma boa limpeza Segunda opção Arquivos temporários Clicou nela, ó Ele vai examinar pra você Certo? Vai mostrar Tudo que você pode limpar Tá bom? Então é interessante Você utilizar essa opção Com alguma frequência Porque as vezes você tem muita coisa Na lixeira Que você deleta Eu tenho 60 MB na lixeira Coisa que eu deletei Esqueci lá 60 de arquivos temporários 613 de arquivos E otimização de entrega Que podem ser Deletados 2.44 GB De limpeza Dentro dos updates Certo? O que tá aticado Pode limpar tranquilamente Se tiver mais coisa Que você queira Deletar Download as E você baixa alguma coisa Lá Instala Esquece o instalador Lá E não quer mais usar Seleciona aqui E vem aqui embaixo Desculpa Você vai vir aqui E remover arquivos Perceba que nessa brincadeira São 2,5 GB Tá? Além disso O mais interessante É que assim O próprio Windows Ele detalha pra você Tá bom? O que você tem a mais E qual o tipo Desse documento É uma imagem É uma música É um vídeo Documentos Eu tenho 15 MB Mas do que? Tem alguma ideia? Não? Clico lá Exibir documentos Ele vai abrir pra você Tudo que tá na pasta Documentos A biblioteca O mesmo na pasta Imagens Músicas Tá? Bem legal Bem interessante Através dele Você consegue fazer Uma limpeza profissional E bem detalhada Tá bom? Isso é bem legal Principalmente pra iniciantes Às vezes o HD Tá cheio E você não sabe O motivo Tá bom? E não tem necessidade De você baixar um programa Se você quiser baixar Um bom programa É claro Seria interessante Mas você não consegue fazer isso Sem necessidade de instalar nada Tá bom? O legal também é o seguinte Se você vem aqui em Exibir o uso do armazenamento De outras unidades Ele vai fazer a mesma coisa Se você tiver uma partição Por exemplo Eu tenho uma partição aqui Fiz a verificação Na minha partição Vou clicar Certo? E o que ele vai fazer? Também vai subdividir pra mim Categorias Aí o que você faz? Clica na categoria Tem alguma coisa lá Que te interessa? Tem Guarda Muda pra outra pasta Não tem Clica e deleta Certo? Eu tenho aqui 3 GB de outros O que seria? Uma pasta chamada Source Uma pasta Boot Certo? Clicou Tem certeza que isso Não vai Prejudicar O desempenho Do seu sistema profissional? Vai lá E deleta Um pouco de cuidado Só Se você tiver algum receio Simples O que você pode fazer É Configurar O sensor de armazenamento Do seu Windows 10 Vamos lá Deixa eu mostrar pra você Tá aqui O meu sensor está desativado Então o que você pode fazer? Primeiro de tudo Antes de ativar Configura ele Certo? O que você quer Que aconteça Com o seu Sensor de armazenamento Excluir arquivos Da sua lixeira A cada com o tempo 30, 60 Um dia Nunca Seleciona Excluir arquivos Da pasta Download Todos Isso aqui é isso também Seleciona Sei lá 30 dias Tem a opção de liberar Espaço agora Certo? Deixa essa opção Chicada Excluir arquivos Tem o teste Que meus aplicativos Não usam E você Ativa O sensor de armazenamento O que vai acontecer? Toda vez que você tiver Com pouco espaço Em disco Ele vai ativar E vai fazer essa limpeza Pra você Automaticamente Se você Precisa fazer nada Se não Você pode configurar Uma vez por mês Uma vez por semana Ou todos os dias Tá bom? Então galera Basicamente é isso Pra você fazer Uma limpezinha Profissional Do seu Windows 10 Tá bom? Essa gente diga Pra iniciantes Sem a necessidade De utilizar Programa Nenhum Tá bom? Então fica mais As dicas aí galera A você que gostou E o seu joinha Pra fortalecer O vídeo E jogar o canal Você gostou Me descreve E você que gostou Muito mesmo Compartilha Os nossos vídeos Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus